Salve, salve, internautas queridos da E-Top News, veja quem partiu, pois é, minha gente amiga, a morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida, principalmente quando se é tão precoce assim. Faleceu a mulher do ex-jogador do Grêmio, em juventude, ela faleceu em acidente na BR-153 em Três Arroios. A vítima foi identificada como Maria Assone Santin, dentista e professora de odontologia. Já Newton Piccoli, que dirigia o carro, teve ferimentos leves e foi levado para atendimento. A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro que seguia no sentido Concórdia a Eriquim rodou na pista, gente, bateu em um caminhão que transitava no sentido contrário. Chovia no momento do acidente. Maria era a passageira do veículo. O motorista, o ex-jogador do Grêmio e do Juventude, Newton Piccoli, também de 32 aninhos, ficou ferido e foi levado para atendimento. O fluxo ficou lento no local, com interrupção parcial da rodovia, mas foi liberado depois. O velório acontece a partir das 6 horas desta quarta-feira, dia 12, na Capela B do Hospital de Caridade, em Eriquim. O sepultamento está previsto para as 15h30, no cemitério municipal Pio XII. Newton começou na base do creme e depois passou por clubes como Udinese, da Itália, Watford, da Inglaterra, Chapecoense, da Juventude, Novo Hambúrguer e Ipiranga, de Eriquim. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos. Lamentável, né, gente, esse acidente, viu? E tantos outros que levam, assim, a vida de pessoas tão jovens, tão promissoras, tão espetaculares. Fica aqui o meu registro de solidariedade a toda família e amigos. Estou indo embora, querido? Mais, estou indo embora, baby, não mais, estou indo embora, baby, não mais. Não mais.